Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos Sem parar nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi E assim encerramos um ano de muito trabalho E com fé em Deus ainda vamos fazer muito mais Que em 2018 possamos continuar unidos Trabalhando pelo progresso do nosso município Por mais qualidade de vida para a nossa população Boas festas e um feliz 2018 para todos nós Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louro em cada amanhecer